Basaglia falou que nós temos demonstrado que é impossível, é possível. Isso foi quando a lei da Itália, mas também o trabalho de construção de 1978, chegou a demonstrar que poderia existir uma sociedade sem manicômios. Então, aquele que parecia impossível, que a inexistência dos manicômios poderia ser possível, demonstrou ser possível. Mas esta utopia ainda pode chegar a ser mais radical, no sentido que não só os hospedais psiquiátricos gerais, eles são inúteis, mas pode-se demonstrar que também os manicômios judiciários, os manicômios de custódia e tratamento, eles também podem ser demonstrados que não são necessários. Isto aconteceu na Itália, aconteceu agora com uma lei que fechou os últimos manicômios judiciários. Então, é claro que pelo estigma, a ideia dos locos, infradores, das pessoas que têm problemas com a lei, isto representa um esterótipo da periculosidade. Então, representa realmente um desafio muito grande. A gente acha que onde vai andar com este medo. Então, toda esta construção da insegurança, da periculosidade social, isto demonstra-se que não é cientificamente verdadeiro, que pode-se enfrentar os problemas com melhores resultados, que não sejam o internamento em lugares separados, segregados, como em hospedais psiquiátricos judiciários. Então, agora, com muitas dificuldades, também com muitos limites, chegamos na Itália também a fechar hospedais psiquiátricos judiciários. E a gente fala disso porque, entre a experiência da Itália, a experiência do Brasil, há muitas coisas parecidas, os percursos são similares. Às vezes, aquilo que aqui no Brasil acontece, os seus sucessos, são para nós uma ajuda a ter esta ideia de que não estamos sozinhos a enfrentar os problemas. Eu, pelo contrário, agora, neste momento, eu quero expressar este sucesso como uma ajuda às pessoas que aqui no Brasil envolve-se neste assunto. Sem dúvida, no Brasil, simplesmente para a grandeza, para a extensão dos países, para as dificuldades das diferentes culturas, políticas, o processo vai ser muito mais difícil. A gente entende isso. Então, a reforma da lei, a reforma de 2001, a lei da reforma da saúde mental, é uma lei importante. Aquele que foi realizado agora, a realização dos centros de saúde no país, demonstra esta grande possibilidade de enfrentar essa coisa. Infelizmente, ainda permanecem hospedais psiquiátricos abertos. Infelizmente, existem ainda hospedais psiquiátricos e judiciários. Aquele que eu quero expressar neste momento é que a continuidade, a vontade de chegar a um resultado, obtém este resultado. Então, neste momento de dificuldade econômica, dificuldade política, onde parece que não sempre os direitos sejam defendidos, que há esta dificuldade. Eu estou pensando na Europa, sobretudo, sobretudo com este problema dos migrantes. Também neste momento, tem possibilidade de ser otimista, que seja que é uma utopia, na realidade, demonstra-se que não é uma utopia, mas é uma utopia concreta, pode ser realizada. Então, pode-se oferecer uma resposta à pessoa que foi internada e que não precisava internar, mas também, eu quero dizer, há este medo da população, há este sentimento de insegurança que está a ser difundido. As pessoas, a maioria das pessoas, as pessoas que foram e ainda estão no hospedais psiquiátricos e judiciários, são pessoas que, se tratadas, não apresentam pericolosidade social.